A moradora do bairro Doutor José Tomaz, em Divinópolis, procurou a TV Alterosa para denunciar as condições de uma rua. Gente, é só um quarteirão que não recebeu calçamento. Olha aí a situação por lá. Gente, estou fazendo esse videozinho aqui para deixar registrado para vocês. E um pedido de socorro, um pedido de ajuda. Apenas um quarteirão desta rua está sem calçamento e com vários buracos. Tem que fazer manobras e manobras. Um pedacinho de rua que não é calçada aqui na avenida, gente. Rua Paulo Gontígio de Guiar, José Tomaz. Um pedacinho de rua, ó. A moradora enviou os vídeos para a TV Alterosa depois de pedir melhorias várias vezes para a prefeitura. Tem hora que não tem como sair de carro. Ó, isso aqui tudo é simplesmente nesse pedacinho de rua que não é asfaltado. Gente, apenas um quarteirão, um trecho tão pequeno ali dessa rua, sem calçamento e com muitos buracos. Ou seja, a moradora disse que já fez vários pedidos, já mora lá há muitos anos. A situação é recorrente. A prefeitura tapa, depois vem a chuva, um outro processo, abre de novo e fica só esse pedacinho sem calçamento. A prefeitura, gente, informou que sempre faz os trabalhos paliativos neste exato local, mas para a moradora e para os outros moradores ali da região, tem boa notícia não, viu? Porque, segundo o executivo, o calçamento ainda não tem projeto e não tem previsão. Ou seja, segundo a prefeitura, vai fazer novamente a recuperação ali da via desses buracos, ou seja, uma operação tapa-buraco. Mas o projeto mesmo de um quarteirão de rua ainda não tem, não tem previsão. Então os moradores vão ter que continuar na bronca por mais tempo, viu, gente? Não é fácil não, hein, pessoal?